Olá, meus amigos e minhas amigas! Vamos dando início aqui nessa volta do rio Itajaí a Sul, na cidade de Gaspar. Fizemos um sobrevoo aí para mostrar esse importante viaduto que vai servir para trânsito local e vai ser palco, segundo as minhas matemáticas de padaria aqui, minhas matemáticas de padaria são fortes. Vai ter muito acidente nesse trajeto. Olhem à direita aí o desvio que tem hoje da Marginal, da pista principal do eixo, né? Então esse desvio ali, ele poderia ser usado para a saída da BR-470 para quem quer fazer o retorno ou acessar esse bairro à direita aí. A princípio vai ficar essa saída, mas eles vão adicionar uma saída extra depois da parte superior do viaduto aí. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Eles desbastaram esse morro à esquerda. Então aí o que acontece? Vamos supor que eu medir ele dá em torno de 7 metros de desnível, de elevação. Então você vai subir nessa pista. A hora que você chegar no topo do viaduto ali, para passar o viaduto, vai ter uma elevação de 7 metros e você não tem visão do outro lado. Do topo do viaduto até aquela saída que vai ter lá, dá em torno de 200 metros. Vai ter duas rotatórias ali e você vai poder sair de pista e entrar de novo no bairro. Eu não sei por que essa saída, sendo que já tem uma antes de chegar no viaduto. E vejam o espaçamento. Olhem para quem vai vir na pista com a flechinha vermelha ali. Não tem acostamento e não tem pista extra marginal nesse ponto. Esse ponto tem a saída do motel e tem mais uma saída ou entrada, né? E tem mais umas residências aí próximas, como vocês podem ver agora, ó. Como que vai ser a saída de pista nessa curva? Aí o pessoal vai vir chutado. Daí eles vão querer botar em cheio de radares e etc, sendo que eles não pensaram nisso. E olhem essa saída aí, olhem o tamanho dos caminhões. Imagina se o caminhão quer fazer uma volta. Um caminhão, ok. E dois caminhões? E quem vai vir chutado em cima desse viaduto? Vai ocorrer a mesma coisa que ocorre em Balneário Camboriú, na BR-101, nos viadutos. Você não tem a visão do outro lado e você mesmo que venha a 70, 80, outra pessoa pode vir atrás de você a 100, 120 e não notar que o trânsito parou à frente e aí que começa a dar os engarrafamentos. E eu não entendo como que as pessoas não projetam isso. Nesse ponto aí também, por que não tem a saída? Antes o mato estava tomando conta aí, o morro também, mas vocês podem ver que pode ter uma saída lateral aí para quem quer fazer o retorno por baixo do viaduto, para não precisar fazer um retorno em nível e poder entrar na contramão na BR-101, na BR-470, né? Isso aí não é a 101? Bicho burro, tá louco? Nene. Então, aí eles estão desbastando esse morro. Segundo eu perguntei pelos funcionários, não é o pessoal da BR-470 que está fazendo isso. Mas, olhem que há espaço para fazer agora, aos 48 de segundo tempo, uma saída, pelo menos do retorno ali, quem quer sair do motel e etc, consegue subir lá na parte de lá. Mas não deveria ter aquela entrada de pista sentido Blumenau. Blumenau, deveria ter só a saída de pista, quem vem de navegante sentido Blumenau, sai da pista e acessa a parte inferior do viaduto. Mas não deveria, quem está saindo do motel e quer vir para Blumenau, teria que acessar aqui, nessa flecha que eu coloquei antes. Lá naquela curva, uma curva sem acostamento e sem desaceleração de pista, não deveria ter isso, pelo amor de Deus, será que ninguém vê um projeto desses? Vai ser o lugar onde mais vai ter acidente. Aí, onde que eu botei com a flecha vai ser onde que vai ter o... essa... essa... entroncamento de saída. Olhem só como que vai ser perigosa essa saída. sendo que tem espaço lá. Por que que não jogaram a pista mais para o lado e deram seguimento lá na adiante? Bom, pessoal, o vídeo vai terminando por aqui. As obras aí vai ser liberada entre dois meses ou um pouquinho mais. e evoluiu bastante nesse ponto. Ótimo isso. Só que eu não posso deixar de falar que... que tem projetista que não sabe pensar, infelizmente. Valeu, obrigado, fui!